Tenho que buscar novos objetivos, buscar novas experiências, prima experiência fora do Brasil. Então, acho que só tenho a ganhar, acrescentar em minha carreira. Sou defensor central, sinistro, gosto sinistro, mas tanto faz, quero jogar. Então, minha característica maior é a parte técnica e bolas aéreas também, cabeceio, força física. Tenho que aprimorar algumas coisas, não porque sou bom, não vou trabalhar, tenho que trabalhar mais para poder mostrar ao míster que tenho capacidade de estar em campo e vamos trabalhar para buscar o objetivo maior. Porque a maior diferença é a intensidade, intensidade italiano, muita força, muito corpo a corpo. O Brasil mais solto, mais alegria, mais livre. Então, aqui mais partes técnicas, tenho que aprender muito partes técnicas, então só vai acrescentar.